Olá, crianças! Eu sou a tia Cláudia e hoje eu trouxe uma historinha bem legal para vocês. Então, chame a mamãe, chame o papai e fiquem à vontade, porque vai começar a nossa historinha de hoje. E hoje nós temos a princesinha sem nome, de Alessandra de Paula. Era uma vez uma linda princesa. O nome dela, ela não tinha. Mas a rainha esperava tranquilo que de muito longe seu nome um dia viria e seria bonito e delicado como a minha princesinha. Mãe, o que tem lá fora? Perguntou a princesinha. Súditos, meu amor! Cuchichou a rainha. Curiosa, a princesa saiu do castelo pela primeira vez. Oi, como você se chama? Perguntou a princesinha. Eu não tenho nome, mas eu sou um cãozinho. E a princesinha chamou o cãozinho de Bento e os dois saíram juntos caminhando. Como você se chama? Perguntou a princesinha. Eu não tenho nome, mas eu sou uma flor. A princesinha deu a ela o nome de Tina e regou-a. E você? Como se chama? Eu não tenho nome, eu sou uma borboleta. E a princesinha deu o nome de Emília à borboleta. E juntas voltaram para o castelo. Estes são Bento e Emília, mãezinha. E também tem a Tina, que está lá no jardim, aqui perto. Eu escolhi o nome deles sozinha. E eles são súditos, certo? A rainha deu um lindo sorriso e falou. São muito mais que súditos, minha menina. São seus amigos. E você vai se chamar Natureza. Essa foi a nossa historinha de hoje. Quem gostou? Então, agora, crianças, vocês vão pedir para a mamãe ou para o papai para contar a historinha do seu nome. Tenho certeza que é uma linda história, cheia de significados e feita com muito carinho, certo? Até a próxima aula. Tchau!